E aí gamers, tudo tranquilo? Espero que sim, e a gente vai testar o game Rogue Waters. E sobre, é um jogo tático roguelite por turnos, em um mundo pirata dominado por uma maldição sinistra. Monte sua tripulação e transforme os piores foras da lei em piratas lendários. Chame e lute ao lado de criaturas mitológicas dos mares para vencer essa batalha. Eu vou deixar mais informações sobre o jogo na descrição desse vídeo, como plataformas, requisitos de sistema e outras cositas, mas dá uma passadinha lá. Eu sou o André, e se você quer ajudar o canal, deixe seu comentário, inscreva-se se você não for inscrito, e fique com a gente o máximo que você puder desse vídeo. E se você não quiser, deixe pelo menos o seu like, que já ajuda demais. Vamos lá, um novo jogo. Selecionar, aqui a gente pode selecionar dificuldade, vamos ao normal. Aqui tem um tutorial, eu vou pular ele, que eu já fiz, né? Mas aqui, o que a gente tem que fazer? Tem que movimentar os nossos personagens aqui, e lutar. Pronto, derrotamos esse. E aqui é a mesma coisa, vem cá com o marujo, seleciona a espadinha. Tá, podemos usar esse daqui agora. Aí, tromba um no outro. Se tiver um do lado do outro, ele tromba e detona os dois. E esse aqui é o nosso capitão, né? Pronto, detonamos. Vitória. Aqui a gente ganhou moedas, né? Quase todos achavam que o olho da deusa afogada era uma lenda. Mas o capitão Blackboard estava em busca do artefato desde antes de você se juntar à tripulação. Agora parecia que a loucura que infectou o capitão havia se espalhado para a companhia também. Estamos quase lá, estamos vendo a neblina subindo acima da água. Dizem que a primeira coisa que você perde é a visão, velhote. Sim, uma neblina expensa, exatamente como você disse. Não escolhi aquela ali. Você segura o alfanje com mais firmeza. Você prefere lutar contra a companhia do que enfrentar a ira do seu capitão, caso cheguem ao prêmio primeiro. Capitão, o navio da companhia está afundando. Quais são as ordens? Você que decide, rapaz. Você vai ser o capitão da minha frota logo, logo. A tripulação precisa ser acostumada com suas ordens. É preciso ter cautela. Leve apenas o que estiver no alcance. Receba 50 de ouro. É tudo ou nada. Vamos pegar a carga antes que o navio afunde. 50% de chance e receba 150 de ouro. Deixe que afunde. Não, vou ver esse aqui. 50% de chance. Belas palavras, meu rapaz. Então vamos. É nóis, cara. Que isso. Vambora. Aqui agora a gente pode escolher um caminho, né? A gente vem cá. Podemos pegar o alt aqui e ver o que que é. Só que todos são a mesma coisa, né? São a mesma coisa. Modo expansão. A gente vai escolher esse do meio mesmo. É tudo a mesma coisa? E aí eles vão entrar numa luta aí agora. O que a gente tem que fazer? Atacar com os canhões. Peguei isso aqui. Aí agora a gente atracou. Essas batalhas chamam escaramuças. Essas batalhas aqui. Essas que a gente entra dentro no navio. Agora temos que colocar a nossa tripulação aqui pra lutar. Eu vou colocar o capitão aqui. Vou colocar esse aqui. Esse daqui aqui. E esse aqui aqui. Não dá pra colocar mais. Dá pra colocar só quatro. Então vamos lá. Por enquanto, né? Aqui a gente pode pegar e usar essa corda. Seleciona aqui. A gente pode usar essa corda pra chegar lá mais longe. A gente pode ir lá. E aqui nesse lugar aqui. Eu posso usar aqui pra atacar o cara agora. Eu posso vir aqui com esse carinha aqui agora. Tem mais uma corda aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a corda. E vou vincar com a corda. E vou atacar esse cara aqui. Vou atacar esse cara aqui. Eu usei ataque? Não sei. Deixa eu ficar nele aqui. Acho que já usou, né? Agora eu vou vim com esse aqui. E vou atacar esse daqui. Aí. Aí. Eu acertei até... Eu acertei meu capitão, velho. Oh, meu Deus do céu. Dá zero pra ele. Então vamos pegar o R aqui. E vamos vim aqui nesse lugar aqui. E vamos usar o ataque. Oh, eu usei. Eu usei. Foi defesa. Tem que esperar um pouco. Eu tô apertando muito rápido. Tá? Então vamos vir com esse cara aqui. Já detonamos. Vamos vir com o capitão aqui. E vamos atacar aqui. E vai empurrar no outro ali. Vai tomar dano também. Olha lá. Beleza? Não dá pra chegar lá com ele, hein? Vamos colocar, então, defesa. E vamos terminar o turno. Vamos pegar o capitão aqui. A gente já detona, né? Olha lá. Já era. Caiu do navio. Aí sim. Vitória. Aí a gente ganhou moedas. Interessante, hein? Interessante o joguinho. Aqui mostra o que a gente tem, né? Também o cabeção aí. Não vai dar pra ver muita coisa. Mas você tá falando que tem a tripulação. Acho o ouro. O T aqui é a tripulação, né? O T. A nossa tripulação. O nosso navio. Aqui em cima. Dá pra ver algumas coisas aqui. O G é a mesma coisa. Tripulação e o navio, né? Tá? Vamos fechar. É o que tem aqui em cima. Tá. O templo da deusa. Eles acharam o templo da deusa, mano. Aí sim, né? Até que enfim, após anos de busca fracassadas, você encontrou o templo da deusa. Parece muito antigo para ter sido construído por mãos mortais. Uma energia sombria paira sobre o lugar, prometendo fortuna ou morte. Traga a lanterna, Cúlter. Ali na parede, naquele símbolo, não é um olho? Você examina as runas de pedra muito parecidas com aquelas dos textos antigos que Blackburn fez você estudar. Você passou a conhecer muito bem esses símbolos arranhosos. O olhar da deusa está sobre você. Você lê. Parece um pouco ameaçador demais para seu gosto. Blackburn. Ali no altar, o olho abençoado da deusa afogada. Anda, Cúlter. Vá em frente. Vá buscar. Sim, capitão. Você está nisso há muitos anos. Não deveria ser você o primeiro a colocar as mãos nele? Olha o cara querendo tacar a responsa para o meu lado aqui, mano. Ah, não me importa em dividir a honra. Os marujos vão ficar impressionados. Anda, rapaz. O cara está empurrando a responsa. Ao se aproximar do altar, um estrondo violento ecoa pela câmara. As paredes do tempo tremem. Talvez você não tenha muito tempo. Repousando no estrado, um crânio estranho cravejado com uma deslumbrante pedra preciosa. Seria essa a deusa? Os pensamentos enchem você de pavor, mas sua mão trêmula alcança a pedra preciosa. Ela sai com facilidade. Como se quisesse, liberdade. Você sente o calor da pedra na sua mão. Pedra bonita, hein? Aqui, olha mais de perto, é a pedra que está falando. Quem? Você começa a pergunta, mas sua mão empurra a pedra fiada em direção ao próprio olho. E você não consegue parar. Gritos enchem o tempo. Leva um momento para perceber que os gritos são seus. Você só vê sangue. Sente o calor da pedra pulsando, criando raízes. Você sente alguma coisa, alguma outra coisa, bem abaixo da superfície, se agitando, chamando você. Esse formato é alguma espécie de monstro? Vamos lá. Essas historinhas são legais, hein? O que você fez, moleque? Eu não fiz nada, cara. Eu peguei o olho. Ai, meu Deus do céu. O olho enfiou em nós ali. Vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou colocar o patrão. Vou colocar um aqui. É só quatro também? É só quatro. Vamos lutar. Aqui agora a gente pode usar o Kraken. A gente vem cá, que tem uma habilidade Kraken. A gente coloca ela aqui e ela vai pegar essa linha inteira aqui. Clica aqui. Vai pegar a linha inteira o Kraken. Aí a gente se detonou, hein, mano? Aí a gente se detonou, hein? Agora a gente se detona aqui agora. Vamos pegar aqui o nosso capitão. E vamos dar uma porrada aqui. Já era. Vamos pegar... Esse aqui. Vou pegar esse daqui e vou trazer pra cá. Vou pegar esse aqui e trazer pra cá. O cara ainda é fortinho ali, hein? Aqui também a gente pode acelerar. Acelera o turno do inimigo, né? Vou selecionar ele aqui mesmo. Já vamos detonar. E já vamos detonar o carinha aqui já, né? Trazer ele pra cá. Isso aqui ele... Isso aqui é uma cura, né? Esse aqui, ó. Prepararam. Enquanto a gente... Ixi, o cara não morreu. Vamos ver se o... Ih, ele não vem cá, hein? Ah, consiga acertar ele aqui, beleza. Achei que não ia dar pra acertar ele ali. Acertou, beleza. Ele quer arrancar o... A pedra do olho do cara na faca, mano. Eita, mãe. A gente pulou. Fugir dele, né? Ele queria arrancar nosso olho, mano. Ô, louco. Vitória. Temos experiência. Condição da tripulação. Agora só tá nós. Fugimos, né? A gente fugiu. E continua. Isso aqui agora é um hub. Vamos deixar aqui passar... Passar aqui o diálogo primeiro aqui. Passar aqui o diálogo primeiro aqui. É o seu lugar. É o seu lugar para comandar, Capitão Cutter. Oh, como feliz que eu sou. O mundo mudou enquanto você... Viu. Tá, aqui agora é o nosso hub. Isso aqui a gente pode contratar... A gente pode contratar mais tripulação, porque a gente não tem. Podemos mexer no nosso navio, né? E outras cositas aí. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui na prática. Tá, aqui a gente pode contratar tripulação. No caso, eu vou contratar esse cara aqui primeiro, porque ele é um pouquinho mais forte aqui. Vamos pegar ele aqui. E agora a gente não tem mais dinheiro para contratar. Ó, acabou. Isso aqui é alojamento. A gente pega e arrasta ele aqui. Para ele participar da nossa primeira corrida. Temos a oficina. Isso aqui, a gente vai desbloqueando isso aqui. Quando a gente descobrir. Por enquanto não tem, né? Olha aí. Tem várias coisas aí que a gente pode fazer, mas por enquanto não tem nada. A gente tem que descobrir. Alojamento, tem a taverna e tem o estaleiro onde a gente pode melhorar o nosso navio. Vamos poder colocar mais arminhas aqui e outros módulos aqui nele. Isso aqui dá mais um de PV máximo e por aí vai. Vamos retornar aqui e vamos lá, nova raid. História, vambora. Zarpara. É o F, né? É bem interessante o game, né? Joguinho bem interessante. O dia é claro e ofuscante. E o sabor salgado do mar é tão familiar e acolhedor quanto uma amante querida. Por um instante o mundo está em paz. Já a expressão sombria de seu intendente conta uma outra história. Olha ali, no horizonte. Você pega a luneta e observa as ondas distantes. De fato, há alguma coisa ao longe. Uma estrutura estranha e irregular, brilhando ao sol. Chamam isso de vidro? Ela libera vapores tóxicos letais, mas tem suas utilidades. Uma lâmina feita de vidro corta até a corrente de uma âncora. Há quem diga que, em forma líquida, pode até prolongar a vida. Esta está em todo lugar hoje em dia, desde que você enfiou aquela pedra preciosa no seu olho. Com bons motivos, tenho certeza. Você toca o olho distraídamente. Ainda dói. Vidro é mais precioso que ouro. E todo mundo quer um pouco. Aquele navio à frente está de olho no broto de vidro que você encontrou. Capitão, parece ter uma tripulação grande. É melhor apagar alguns antes de abordar. Sua tripulação acabou de instalar um canhão giratório novinho em folha. E essa é a chance de testar. Antes de atacar as presas, você tem o tempo para calibrar. Quero que seja confiável. Receba um canhão pesado. Receba quebra-canhão. Eu vou pegar isso daqui. Entendido. Vou fazer os ajustes agora mesmo. Usar para. A gente vai lutar com aquele carinha ali, né? O único que tem. Vamos lá. E ali pode acelerar também, né? Ali a gente pode acelerar também. Deus, Deus. Está atacando o terror de nós aí, mano. Ah, a gente vai ter que encerrar o turno. A gente não deu conta de derrubar, né? Ter o vício. Você me disse para tomar isso facilmente. Eu estou falando muito. Aqui. Take this eye patch hat. E agora, a hat. There. Você vai olhar como um verdadeiro capitão. Ah, eu não preciso você fretando sobre mim como eu, mãe. Tá, vamos lá. Vamos colocar... Vamos colocar ele aqui. Só dá para colocar quatro, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar o capitão aqui. Oita lasqueira. Eu vou acelerar a vez do inimigo. A gente quase perdeu um ali da tripulação. Eu vou pegar isso daqui. Deixa eu... Eu vou pegar isso daqui. Ele não vem cá. Ele não vem cá, hein, mano? Pronto, derrotamos. Vou pegar esse cara aqui. Ok. Retornamos. Agora vamos ver com esse carinha aqui. Prontinho, vamos acelerar. No nosso... A gente perdeu um. Eu posso até colocar mais um aqui agora, se eu quiser. Porque o outro foi de base, né? Beleza. Mas vai dar tudo certo. Vou pegar esse carinha aqui. Já detonamos. Acabou os movimentos? Vamos encerrar o turno. Ah, cara, esse... Esse morrinho que você deu aí. Deixa eu selecionar. Deixa eu selecionar esse daqui. Ok. Prontinho. A gente já perdeu um da tripulação. Não podia ter perdido, né? Vitória. Olha lá. Um foi de base. Estouro de vidro. A gente perdeu o canhão também. Eu não sei como é que faz pra repouso o canhão. Os canhão. Navio. A gente pode colocar esse canhão aí. Esse aqui já tá voltando ao normal? Acho que tá, né? Pipulação. Tá, beleza. Vamos colocar... Ah, a gente pode colocar aqui, ó. Atira rapidamente em um inimigo. Aplica menos um de armadura. Requer linha de visão. Alcance limitado. Beleza. Tá? E vamos lá. Fechar. A gente tem que ir nesse cara aí. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Parece que o jogo não é tão simples assim, não, né? Olha lá. A gente quase não tem até que três túneis, mano. Ô, louco. E já destruíram meu negócio aí. Não vai destruir meu negócio aí, não, cara. Temos conta de entrar. É, o negócio aqui, com certeza, é a gente ficar mais forte, né? Ficar mais forte. E comprar mais tripulação e por aí vai. Não, não, não. Deixa eu trocar. Vou colocar esse daqui, que o outro ali tá machucadinho. A primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o meu carinha aqui, vou atacar esse cara aqui. Ok. Vou escolher esse daqui e vamos dar uma... A gente pode pegar esse daqui e já detonar esse cara, ok? Podemos ver esse cara aqui. Os inimigos ali. Nossa, quase perdemos o marujo. Vamos pegar ele aqui. Recebemos a cura, né? Mas... Eu me surpreendi. Você não... Ouviu? Meu pai vai ouvir sobre isso. Eu vou pegar com esse aqui. Ele já era. Quieto, não agora. O que? Não, eu não estou falando com mim. Fique seu negócio. Hum, achei que ele ia morrer. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Eu vou usar. Eu vou usar. Eu vou movimentar pra cá. Esse aqui não dá pra usar mais? Tá, então vamos terminar. Oh, podia ter usado a preparação, né? Podia ter usado a preparação nele, mano. Não se dá pra fazer isso de novo. Passa o meu carro. Vem aqui. Eu salvarei o seu trabalho. Nossa, meus carinhas estão tudo... Estou tudo... Lascado de vida, hein, mano. A gente ganhou um baú agora. Sem benefícios especiais. Mas vale muito o diagrama após a raid. É só depois da raid que a gente vai ter... Vai ter alguma coisa ali, né? Não posso colocar aí? Não posso, né? A gente pode trocar isso aqui, eu acho. Isso aqui não dá pra gente colocar por enquanto. É só depois da raid, né? Nossa, tripulação. Ok, fechar e vamos pra próxima. A gente vai pegar alguma coisa aí agora, ó. Wilkes avisa para que você não chegue mais perto. O navio deve ter batido nas formações de vidro. Os destroços parecem atolados nos brotos de cristal. Acontece às vezes. O grido é um presente do diabo em pessoa. Ele se comporta das formas mais estranhas. Ah, com certeza. Vai ser difícil tirar qualquer coisa desse navio. Com os vapores tóxicos. Receba 100 de ouro. Receba 200 de ouro. Mandar que o grupo... E oferecer uma moeda a mais. Vou pegar isso aqui. Tá, ok. Zar para. Não sei se a gente conseguiu as moedas. Bora. Vai chegar mais outro aqui agora. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo Game. E se você quiser ajudar o canal, deixe seu comentário. Inscreva-se se você não for inscrito. E se não quiser, deixe pelo menos seu like. Que já ajuda demais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto.